O futuro já começou e é você que faz O futuro já começou Esse programa vai dar o que falar Ela já foi na Globo, já foi no SBT Olha, mas ela já esteve na CBN Ela já esteve em todos os lugares do mundo Essa mulher é poderosíssima E é minha amiga E trouxe a filha dela que é mais minha amiga ainda Gente, esse negócio tá bom Tá aqui, Regina e poderosa E a Bia Nós vamos começar falando de loja inteligente Eu tenho uma filha que é jovem, 30 anos Eu falei, ai, amanhã eu vou entrevistar a Regina da loja inteligente Ela falou, mãe, mas o que é isso? A gente ainda não sabe o que é loja inteligente Esse nome é o nome que é usado fora do Brasil Seria o nome mais top da coisa Por que ficou loja inteligente o nome? O que é a loja inteligente? Essa loja inteligente recebeu esse nome Porque nós colocamos as etiquetas eletrônicas Aquela que nós conversamos da outra vez A outra vez que nós ia maquiar Que era o microchip que fala com as coisas Onde as coisas vão falar com as coisas Por isso que a gente batizou a loja de loja inteligente Porque ela é inteirinha automatizada Então, por exemplo, uma das aplicações é o catálogo eletrônico Quando você chega na loja Ao invés de você pegar um papel para verificar a coleção Você simplesmente fica em frente à televisão E vai mudando as páginas com a mão Assim Isso é chamado de NUI Natural User Interface Que é uma interface pelos seus movimentos Ah, mas eu vou te contar Será que é a mesma coisa? Eu estive na Espanha E quem estiver vendo pela internet vai ver esse vídeo E lá tinha um lugar que eu ia Que é da Roca Que é da minha empresa Que faz todas essas partes de banheiros Das casas das pessoas Então tinha um computador enorme Era uma tela enorme Que eu ponha a mão Aqui tinha a mãozinha Eu ponha a mãozinha E eu fazia a coisa mudar de lugar E eu mostrava Eu via o banheiro que eu queria Daí eu falava Não quero mais esse Daí eu ia para dentro do banheiro Eu saia do banheiro e ia para outra casa Gente, aquele negócio E você fica horas sentado em um lugar E cada um que entrava lá Com a mãozinha E uma tela enorme E eu ia vendo vários tipos de banheiro Com as peças que eu queria Do jeito que eu queria Conforme fosse a minha casa Quer dizer, isso é a mesma coisa É a mesma coisa É o reconhecimento de gestos, na verdade Então você vai se mexendo E ele vai reconhecendo o seu movimento E colocando os produtos De acordo com o seu movimento E aí você começa A acessar uma outra coisa Que é a personalização em tempo real Por isso que essa loja Também é inteligente Por quê? Quando você entra no provador da loja Você tem as roupas etiquetadas Com a etiqueta inteligente Que é a RFD Você entrou no provador Ela reconhece quais são as roupas Que você está na mão E imediatamente sugere para você No espelho Os produtos coordenados No espelho? No espelho Aí você vai clicando E ela vai falando assim Olha Leila Você é maravilhosa Mas com essa roupa Você vai ficar super máxima Poderosa E aí você consulta a cor Consulta tamanho E tal E qual é a diferença disso? É que quando você clica no tamanho Ela manda um torpedo Para a vendedora Que parece que ela adivinhou O que você estava querendo Mas na verdade ela não adivinhou Ela recebeu no celular dela Um torpedo falando Que a Leila está no provador 1 E solicita a roupa número tal No tamanho tal Então por isso que a gente Deu o nome de loja inteligente Porque ela sabe As coisas que você entrou no provador Ela faz o inventário online Em real time Ou seja Tirei uma roupa da Arara Ele pede o ressuprimento para mim Ele já fala para o administrador Que precisa comprar mais ou menos Daquela roupa Quando você paga Ela grava nesse microchip A informação que a roupa foi paga Se você sem querer Colocou mais uma outra roupa Dentro da sacola E foi saindo O que vai acontecer? Ele vai disparar o alarme Avisando que uma peça está sendo roubada Só que você está no Big Brother Porque eu gravo você E falo qual roupa Que sem querer você esqueceu de pagar Então é tudo integrado E tudo automatizado Por isso que é uma loja inteligente Daqui a pouco não vai precisar nem Ter as vendedoras Porque é uma coisa que vai acontecendo Então é isso que a gente quer mostrar Que o papel do ser humano Nunca vai ser substituído Porque na verdade O que a gente quer quando a gente está Ele vai ser mais especial Vai ser mais humano Exatamente Porque a tecnologia você já tem Você tem que ter um ser humano ali, né? Para conversar com você Para fazer o relacionamento E falando em relacionamento Nós colocamos um espelho interativo Que você tira uma foto sua Então você para na frente do espelho Ele pega o seu rosto Você clica ao lado E tem os óculos Esse óculos vai diretamente para o seu rosto E você pode ajustar Só que aí Você clica no vidro do computador Que é o espelho E escreve Leila Navarro Quando você clica Você se vê com o óculos Com o que você está escrevendo E aí tem dois botões Um botão é para você mandar para o seu e-mail O outro para a sua rede social Porque agora É tudo integrado com tudo É a loja virtual Que fala com a loja real É a loja real E aí você fala assim Eu estou comprando esse óculos Você quer também? Mas é isso mesmo É o conceito do varejo social Que aí eu posso dar Não, não Aí você tem que parar Para, volta aqui Volta aqui Varejo social Você está inventando Isso é chique, né? É, não Não sou eu que estou inventando não É a tendência do mundo Esse conceito já é? Já existe Em inglês é social retail Mas é um conceito que já é antigo? Já, já é De 2007 Foi a primeira vez que eu vi isso daí Mas nem eu tinha entendido o que é Varejo sujente Que genial Varejo social Em 2007 Em 2007 na INRF Você ficava em frente a um vidro E esse vidro tirava uma foto sua E apareciam as roupas Que nem aquele banheiro que você falou Você clicava na saia Aparecia a saia Você clicava na blusa Aparecia a blusa Aí você ficava em frente Tinha uma câmera por trás Que filmava você se vendo com aquela roupa Só que aquilo já ia para a internet Em 2007 Nós estamos em 2011 Olha a diferença Todos que estavam conectados com você Poderiam opinar Gostei, não gostei Ficou feia, ficou linda Pede outra cor, pede outro tamanho E aí a pessoa poderia comprar em conjunto Por isso que eu sou o show Retail, varejo social Então nós estamos vivendo de fato Uma mudança radical nos negócios Não, é uma revolução Que coisa impressionante E esse tipo de loja Onde que é o endereço dessa loja No Brasil só tem em São Paulo No Brasil só tem essa Essa loja Na verdade a VIP Systems doou toda a solução Nós desenvolvemos e doamos Faz 12 anos que eu estou desenvolvendo isso É o seu sonho É, e aí é o seguinte Como ninguém acreditava no que eu estava falando Que eu parecia uma autista Só você entendeu o que eu disse da outra vez? Eu e a Bia A Bia não tem jeito Porque ela tem 12 Vai fazer 12 semana que vem E o negócio já é Há 12 anos de pesquisa e desenvolvimento Mas Leila Não adianta a gente falar Tem algumas coisas que precisam se materializar Então Deus é muito poderoso Eu pedi para ele uma ajuda Falei Amigo, o que está acontecendo? Me mostra uma E ele me mostrou uma loja No shopping Guatemi E de Alphaville É recém inaugurado o shopping Eu cheguei lá O dono da loja é uma graça É o Marcelo Eu falei Entrei na loja Tinha uma menina já Com um iPad na mão Com uma televisão E um projetor na parede Eu olhei e falei Tá bom Deus Entendi É aqui Porque a infraestrutura estava pronta Para a loja inteligente Aí eu falei para a menina Quem é o dono da loja? Ela falou É o Marcelo Você deu sorte Ele está ali no caixa Eu falei Não, quem deu sorte foi ele Que vai pegar uma maluca Que vai botar 12 anos de sonho Na prática Falei Marcelo Eu sei que não combina Meu estilo com a loja Que é uma loja de surf linda Entra uma doida de terninho Velho Aí eu falei Marcelo É isso, isso, isso Ele olhou para mim E falou assim Joia Só que eu sou franqueado Vou falar com a franqueadora E o grupo GSM GSM topou prontamente Porque também é uma marca Ah, mas ele vai experimentar Numa loja Ou vai experimentar Vai pôr em toda a franquia? Então, agora a gente está Medindo os resultados da loja O número de clientes Que estão entrando a mais O impacto disso No movimento financeiro E de pessoas E aí a gente vai expandir Só que naquele momento Leila, para ser bem sincera Eu não sabia quem era A Bilabong Eu achei que fosse uma loja Do Shopping GSM Mas isso é ser empreendedora É ser ousada É ser inovadora É, não tem jeito Essa é mulher também, né? Mas você é atrevida, não? Tal mãe, tal filha, não é? Essa daqui vai ser pior Do que a gente também, não é? Que coisa Agora, no mundo Existe o loja Não, não existe No mundo Não existe no mundo Não existe Não, não, não Vem cá, vem cá Aquela é louca mesmo É Você foi a primeira No mundo, por quê? Porque só existe na teoria No blá, blá, blá Isso Existe muitos artigos Escritos Existem muitas teorias Existe a possibilidade Mas não existe no real Todas as tecnologias Testadas No mesmo lugar Funcionando Simultaneamente Integradas Não existe Ê, Brasil Que Brasil tem petróleo de pedra E Brasil tem óleo E a gente do céu Você é formidável Então, Leila É assim, pra mim Mas o mundo tá sabendo? Então Deixa eu contar o final Da história da Bilabong Meu Deus do céu Eu tinha dado Um tiro Que eu achei que fosse Pra acertar uma moça Que foi de canhão O que que aconteceu? A Bilabong É uma empresa gigantesca Tem 600 lojas no mundo Gente, eureca Não, mas gente Mas que coisa maravilhosa Isso é a sincronicidade Eu precisava de um estudo de caso Pro doutorado Porque meu prazo Termina no final do ano E eu precisava provar Tudo juntinho Tudo certinho E aí eu pedi pra Deus Ele mandou naquela loja Eu fui Deu tudo certo A loja é linda Me conta uma coisa